A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, 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 oi Você está em um estado de um escudo Atacando pessoas que não podem nos defender sejam Ele não parece parte dessa gangue Quem é que são estes? Parece que estou a ouvir outras vozes Isto está um bocado medo Isto não foi um bocado estranho pessoal Isto não foi um bocado estranho pessoal Isto não foi um bocado estranho pessoal Concordem lá comigo, se faz favor. A minha casa está onde? Está já aqui? Só aqui um bocado, dar uma voltinha. Isto é muito estranho, estas pessoas parecem que estão aqui dentro de uma casa fechados. Que cena mais estranha. Pois é, eles estão tipo a dizer, o que é que tu vês aqui fazer? Nós não temos nada. Mas eu também não vos quero fazer mal, pá. Só queria alguém para conversar. Que eu estou muito triste, não tem ninguém. Agora, será que é para aqui? Ou será que é para ali? Eu nunca gosto de escolher um caminho porque depois há sempre outro que eu gostava de experimentar. Eu acho que isto deve acontecer também. Ah, isto era daquele lado. Só da can. Isto é tipo uma Coca-Cola. Estamina. Dá só Stamina, não aumenta a capacidade portanto. Ah, olha, se calhar é para contarmos a subir coisas. Bebemos a lata, para conseguir dar mais. Cetermina. Será isso? Não sei. Então vamos aqui pelo único caminho que me parece ser possível. Que isto? Ele é o meu filho. Eles o atrapalharam. Ele é o meu filho. Eles o atrapalharam. Ele vai morrer. Ele é o suficiente para acompanhar as cenas. Eu peço desculpa. Estava que tu falasses comigo outra vez. Olha, desculpa lá. Eu não sei o que é que te vou dar. Eu acho que é um estojo de saúde. Epá, eu preciso disso. Desculpa lá. Eu estou sozinho, é como se chama o jogo. Por que é que tu continuas a olhar para trás? Estás-me a deixar com remorsos. Ok, eu vou dar esta porcaria. Espero não me vir a arrepender. Muito obrigada. Como você conseguiu isso? Muito obrigada. Como você conseguiu isso? Ok. Está apenas lá. Isso é um jogo de sobrevivência. Eu na vida real faria as coisas de outro modo, como é óbvio. Primeiro zelava sempre por mim, obviamente. Mas, logo a seguir e se puder, eu zelo pelos outros. Na vida real é sempre um bocadinho diferente. Eu agora aqui não vou mesmo. Vou só manter para mim. Isto não é egoísmo. Trata-se mesmo de sobrevivência. Está bom? Vamos ver o que é que está aqui. Nothing. Nada. Está bom? Estou bem. Não, nada. Deve ter que dominar. Não! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Chuca. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Ei, quem é isso? Não se preocupe, filho. Por que eu não gosto? Não me faça nervoso. Não se preocupe. Ok, temos aqui um mapa. Estou um bocado confuso. Vamos aqui ver. Eu não gostei, não gostei daquela intimidação. Muito sinceramente, não gostei nada. Vamos procurar aí por qualquer coisinha que possa haver para nos ajudar. Sempre muito bem-vindo. É tão bom, mas é uma coisa que é muito precioso. Bom, a única maneira é mesmo por aqui. Ok, acho que isto é só. Até vamos andar mais rápido aqui. Ok, não gosto deste mapa. Agora está muito grande. Gosto de ver coisinhas pequenas. Vamos aqui ver. Olha, o meu apartamento é já aqui à esquerda. Vamos lá. Olha, está aqui. Pain killers, pain killers. Pronto, eu acho que até valeu a pena ter ajudado a pessoa. Porque fui retribuído. O jogo foi generoso. Se calhar eles estavam lá mesmo. Olha, é ali que eu tenho de ir. É o meu apartamento. O meu apartamento ainda está de pé. Isto é um bom sinal. Vamos ter a certeza que eu não... Volto a este sítio? Não consegui apanhar. Eu quero ir para casa. Mary? Julie? Estás lá? Não há ninguém aqui. O meu objetivo agora é procurar no apartamento. O mais próximo para a cozinha de casa que eu vou conseguir. Ok, dá mais setamina e capacidade de setamina. O que é muito bom. Vamos ver aqui mais cenas. Os itens, como vocês já viram, os aparecem a brilhar. É uma boa coisa. Temos aqui... Eu lembro este dia. O que é isto? Eu lembro este dia. O que é isto? Vamos ver a carta pessoal. Eu vou tentar o máximo para conseguir acompanhar. Nós temos de ir agora por causa dos termos de terra. A evacuação... A equipa de evacuação está à nossa espera. Nós fomos levados para as shelters de emergência. É muito difícil ter informação sobre o plano de evacuação. Eu não tenho ideia de onde é que a gente pode estar na próxima hora. Se tu estivesse aí... Eu não digo que te perdoe por tudo. Ah, eu digo que vou te perdoar por tudo. Agora, a única coisa que podemos fazer é orar para que tu estejas vivo. Se tu estiveres aí, eu sei que tu voltarás. Nós vamos tentar ficar em Haventon. Porque é o sírio mais seguro. Com a Mary, não podemos correr riscos. Eu amo-te. Não há nenhum momento em que eu não esteja a pensar em ti. Tenta nos encontrar. Nós vamos estar à tua espera. Julie e Mary, Maio 23. PayPal. A CIDADE NO BRASSE É só ao filho. É quase que um ano amor de tua família. Ainda não percebem bem isto... Já percebemos que foram tremores de terra que causaram toda esta destruição maciça. Isto devem ser elas a gravar. Não, sou eu. Julie? Tenho muita pena que tu tenhas passado por tudo isto sem mim. Termos de terra. Tempestades de areia. O que é que vem a seguir? Falta de comida. Fome e sede. Onde é que tu poderás estar agora? Este ano já é tão longo. Quando eu estava afastado, eu estava a pensar. Pensava que tu estavas aqui. Como é que eu poderia ter pensado isso? Oh shit, entretanto, eu vou em outro mar de terra. Pronto. Pessoal, a minha tradução não é perfeita como vocês viram, mas eu esforço-me ao máximo para vos dar aqui pelo menos alguma ideia do que se está a passar, está bom? Espero que não me critiquem muito por isso. Eu tento dar mesmo o meu máximo. Parece que eles fugiram muito rápido. Parece que eles fugiram muito rápido, ou tentaram sair muito rápido. Estou tentando procurar mais objetos aqui em casa. A ver se não me falta nada. Eu agora não sei para onde é que tenho de ir. Depois não tenho objetivos. Não tenho objetivos. Mãe? Mãe? Aonde? Mapa update. É aqui em frente. Pessoal, eu não me quero ir a tirar aí de cabeça. Eu quero ver o que é que há aí antes para explorar. Está bom? Dê-me só um segundo e eu já lá vou. Há aquele objetivo. Queria ver isto aqui melhor. Só que isto parece-me ser muito longo. Ok, vamos só um bocadinho. Eu não quero estar a entrar num outro caminho completamente diferente. Mas também não quero, se calhar, avançar no jogo quando o objetivo não é este. Vou só dar aqui um pequeno check. Aqui, ver bem os arredores. E está fechado. Ok, vou me aproximar das coisas para o mapa fazer o bloqueio. Vamos ver aqui deste lado também direito. Espero que se estejam a divertir. Este jogo parece bastante mais interessante do que o Walking Dead. Apesar de eu me ter divertido bastante a jogar. Este aqui há mais interação, há mais escolha por parte das pessoas. Por parte de mim. Neste caso. Ok. Isto parece, tipo, nova área. Não sei, a câmera ficou diferente. Hum, ok. O mapa levou um update. Isto aqui não dá para ir. Está bom? Está tudo bloqueado. Portanto, temos aqui agora uma grande área. Que é o supermercado. Walmart. Qualquer coisa. Vemos aí uns carrinhos de compras. Está bom. Então, vamos voltar para trás. E vamos voltar para trás. Tchau.